Não, alguém falou ou não? Alguém disse, eita Ó, no bike, hein, gente Vou pegar bike Não, já pega o caminhão aí, já põe pro lado, ó É pra pegar bike ou? É, é, pega bike, caralho Porra, tá falando que o caminhão Pera aí, de caminhãozão, tá, vou pegar o caminhãozão Não é bike? Eu sou rico, eu sou rica É pra pegar bike ou não é pra pegar bike? É, vai, vai de volta Pra não pegar caminhão, pegar bike Isso, isso, isso Ou não é pra pegar bike, pegar caminhão Isso, rato borrachoso Já não fez essa corrida aqui, não? Essa aqui não Não, fez sim, até sem o Robrecha Não, não, essa aqui não Acho que até aquele Centurions ali é o Robrecha, hein Essa aqui não Essa aqui é uma corrida nova Vamos lá, hein Power Metal Corridinha de caminhão, bagulho crazy Ah, não, não fez não Caralho, aí, essa também aqui vai ser Sensacional, hein Vamos pegar thumb, geral? Cara, a câmera ficando na trave Já tô indo embora O Kross fica como quando vê umas bolas? Fica já Queremos socar no seu Ai, cara Ai, 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 ai Meu caminhão tá andando em duas rodas Socorro Já quer tirar thumb das bolas Ih, nerfou Caralho, velho Nerfou? Ai, 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 ai Nossa, tá todo mundo caindo aqui na bosta, velho Ai, 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 ai Minha nossa, velho Caralho, deu merda Caralho Caralho Não gostou Ah, cara, deu muita merda Excesso um monte de cocô rolando Tá, eu Ó, tem que ir muito devagar aqui, mano Muito devagar Nerfou Não, não, não bate na minha traseira não Vambora Ai, cara, eu tô com de bola Sai bola, sai bola na bosta Ah, deu um totózinho em mim, cara Eu fui de cara Eu fui de cara do chão, mano Ah, peguei Ai, peguei Pega isso aí pra fora Caraca, velho Nossa, eu peguei Que da hora Eu não peguei Fica pra trás aí, otários Aí, agora foi Aí sim, que tem o que você mais gosta Vocês não pegaram o que? Vocês pegaram? O que? Alterna Não, torrada Vai, vai embora Vai, torrada Vai, lixo Ai, vai cair Vai, cair Vai, cair Vai, cair Vai lá, vai lá Ah, caralho Ai, otário Quer passar rasgando aí? Caralho, esse caminho é... Eu garrei no liquidificador Cara, que porra Com esse caminhão Caralho, que zica Ele vira pro lado E você tenta consertar De novo com o outro Claro, passou todo torto Aqui Vai Puta, ajudei o torrado Olha, esse bagulho não para no chão Esse caminhão é ridículo Caralho, que coisa horrorosa E não destomba, velho Nossa, tem que fazer looping aqui Vai ter que fazer looping, mano Olha isso Parece um João Bobo, cara É muito ruim Já viram o João Bobo? Já viram o João Bobo? Isso aí é o João Bobo? Então Já Já viram o torrado E você fica batendo Ele fica pra lá e pra cá Não, não Ai, ai, ai Eu fudi Esse aí é o dinato Depois da balada Vai pra um lado Vai pro outro Mas não cai Então é a sorte Que agora é duas da manhã Que agora é duas da manhã Já tem muita sorte Por que? Você ia me xingar? Não, eu ia te fazer um elogio muito grande Ah, tá, entendi Tá da frente, hein? Eu gosto de elogios Oh, que isso? Porque eu sou muito descolado Olha só, cara Olha que bagulho bugado Meu Deus Quem foi? Você perdeu a torrada, vai Falando do cara Quase dando o rabo pro cara Ele tava falando do cara com tesão Ele falando Ai, não vou falar o nome do youtuber aqui Tá falando de um cara Aí ele Ai, eu gosto tanto dos vídeos desse cara Porque ele é tipo assim Muito descolado Muito piadão, cara Muito gay Eu tenho essa gravação aí, hein? Falou, Kroos Ai, o Six nem prestou atenção na minha história Só pra me derrubar, né? Que lixo Não, eu prestei sim Eu falo que o tubo é muito, sei lá Descolado Descolado Descoladamente Mano, na moral Eu fui no tubo capoteise aqui, velho Capoteise? Olha isso Fiquei curioso pra saber Quem é o youtuber descolado Depois eu te falo Ai, caralho Quem tá com as rodas pra cima aqui é o Dinato E a galera do Visco Achei que eu tava falando de outra pessoa Tá ligado? Nada a ver Ah, cara Puta que pariu Puta que pariu Cara Não, não Caralho, eu tô dando as rodas Esse caminhão não serve pra fazer nada É horrível Só pra fazer raiva mesmo É, eu acho que Uma corrida na terra Talvez Calma aí, cavaco Não Não, turpo Não era Mano, teve um tubão aqui que eu fui deslizando de lado Pé Pote aí Não, não, não vira não Quem passou aqui? Eu passei todo mundo Não, era por lá Lixo Ai, eu vou cair pra fora Eu vou cair pra fora Não Não, não Não Olha o choro Ah, caralho Nossa senhora Ele não para Ele não para Ai, até que enfim Você destomba Você destomba ele Tinha um cara Tinha porque ele morreu mesmo Tinha um cara aqui que ele bebia feito um maluco Bebia muito Feito um dinata Feito um dinata Acho mais Triplo dinata Não pode ser Não, sério Não, aí já é mentira Já é história inventada Não é não Mais que o dinata Mais que o dinata Pois é O dinata tá vivo ainda Ele morreu Prova que ele foi mais que o dinata Bebia até querosene esse cara Não, então O cara bebia tanto E tipo Chegou um tempo Que ele começou a sentir Tipo dor muito forte na barriga Ele foi ao médico E o médico falou Ó, você tem que operar É operação de risco Não deu outra Chegou na mesa Abriram ele Pô, tem aguinha Tem aguinha A hora que os caras pegou os órgãos dele Derreteu na mão dos médicos O cara morreu na hora Eita porra De tanto bagulho Que tava fudido Derreteu mesmo Derreteu mesmo Os órgãos do maluco Cara Tava muito fudido Muito Aí, acabrou Que isso É japonês O álcool conserva, né Adorei Pena que eu me fudi Aqui Você acha que você vai Ô, pera aí Vira aí na moral Se não tá fudido Deu nem seis minutos de corrida Quanto tempo de corrida? Seis minutos Ah, mano Você descapota o bagulho Vai lá e capota de novo V1 Não, NC não NC não Aí, NC não Caraca, aquele viado ali Andando no meio Pode repetir a corrida Com outro veículo Nossa, você viu Que bela direção de arte Aqui essa água Dessa corrida, véi Cê é louco Dez minutinhos de vídeo Aí, cross Boa, terminei em quinto Nossa, terminei em quinto Porque o cross é lixo Lixo humano Diria Gloriosa rodada Podia Só se fizesse o repeteco De fusca Mano, eu não sei o que acontece Com o Kavaka Que é repeteco de tudo É, cara Eu acho maneiro Não, eu também quero Fazer uns repeteco Pro vídeo durar mais Mas eu tô com Hoje não dá, cara Hoje eu tenho que gravar Bastante vídeo Pode ser que amanhã A gente faça aí Alguma coisa É, me dá uma corrida na outra Uma pequena Não é uma grande É uma corrida bosta Que a gente grava Eu tô enchendo o saco Kavaka Pode pedir repeteco Mas eu peço mesmo É, ué